Ninguém veio contigo? Então, a guerra não acabou? Isso... Estás ferido? É isso? Estás ferido? Não, pai. Não estou. Estou bem. E por que voltastes? Se não estás ferido, se a guerra não acabou, então, tu... Tu deserdaste em fome! Quanta vergonha trades a nossa família! Oh, Senhor! Por que colocaste o tal energúmeno da minha família? Senhor! O que será do meu nome? Nossa, que drama, pai! Seu nome continuará sendo Pietro de Bernadone de Marconi, e o meu continuará sendo... Eu não sei bem. O teu será desertor! Peste! Ai! Ai, pai! Para! Pinta! Pinta! Vem ver a vergonha que chegou até nós! Estamos desgraçados! A culpa é tua! A culpa é tua! Eu sou culpada do que agora? Meu filho! Ai, meu filho! Graças a Deus, não estás ferido! Aonde se estivesse? Graças a Deus, não estás morto! Preferia que estivesse! Chega, Pietro! Nosso filho está em casa! É tudo que importa! Deveria ter parido uma mulher! Assim poderia encher-a de mimos e covardia! Mas não! Mimas esse galalau! Isso era para ser um homem vita! E é uma rica com medo de guerra! Culpa tua! Culpa tua! Culpa tua! Culpa tua! Culpa tua!